E eu te pergunto, você gosta de teatro? Neste fim de semana, em Blumenau, a companhia de teatro O Grito apresenta a peça As Velhas. O evento fala de duas senhoras de 88 anos que vivem uma vida que não é delas. Vamos saber mais sobre esse espetáculo aqui com o Leandro de Assis, diretor. Boa tarde, Leandro, bem-vindo. E também com o Douglas Davidovski, que é o ator do elenco. Boa tarde, Douglas. Prazer por aqui. Então vamos falar um pouco mais de As Velhas, espetáculo que vai estar aí no fim de semana, em três apresentações. Comece te perguntando, Leandro, qual é a proposta dessa peça? Bom, a proposta de encenação do espetáculo está abordando uma questão que está acontecendo muito na sociedade do século XXI. É querer aparentar ser o que não se é. Então a história de três velhas, sendo duas marquesas, 88 anos de idade, elas vivem num mundo que não é real. Elas acham ainda que são debutantes, que são da alta sociedade, não aceitam estar velhas, não aceitam estar falidas. E vivem se alimentando dessa ilusão que, então, a criada sempre coloca elas nos pés no chão. E a gente percebe muito isso no século XXI. As pessoas estão postando as suas vidas nas mídias sociais. Quem olha pensa que é tudo maravilhoso, mas depois que a câmera fecha, tem gente passando por depressão, por problemas financeiros e tal. Então, basicamente, isso é um vírus que entrou na sociedade contemporânea do século XXI e que está fazendo muito mal. A gente só vai descobrir que as pessoas estão com problemas quando chega a um extremo, até mesmo de suicídio, se for o caso. Então, a peça aborda isso. Não de uma forma tão melodramática. Ela tem muito humor, um humor ácido, até metade do espetáculo. Depois, coisas começam a ser reveladas que a plateia começa a ficar chocada. E aí, o Douglas que interpreta, então, essa pessoa que vai bater a real para gênias que acham que a vida delas é uma outra vida. Garga, né? Fala um pouco mais do teu personagem. É, a Garga... Primeiro que a gente está muito feliz de voltar, né? Depois de um processo tão grande de ensaio, a gente ficou nessa pandemia ensaiando. Tivemos aí que passar por um processo de colocar outros atores. E então, veio a Garga, que é uma personagem que eu faço, que eu gosto muito, assim, é bem desafiador. E toda vez que a gente monta um personagem, é um processo de autoconhecimento também, né? Para que a gente possa dar mais vida, para que a gente entenda aquele personagem. E a Garga, ela é esse fio da realidade, assim. Então, ela entende que essas duas senhoras, essas duas irmãs, elas querem a juventude. Então, ela alimenta, mas, ao mesmo tempo, ela traz para a realidade. Então, ela é muito articulada, assim. Ela é esse fio condutor. Olhando sempre, chama a atenção que a Garga, ela é a racional do espetáculo. Justamente porque ela brinca com isso. Até quando ela leva para o imaginário, né? Quando ela traz um pouco da ilusão, que ela também... Por isso que ela articula muito. Ela usa esse racional, né? Para que essas velhas consigam continuar vivendo nesse mundo de mentiras. No mundo de mentiras. A gente está vendo imagens da peça, Douglas, e a caracterização do marcante, né? Que impactante. Maravilhosa. A gente até... Eu estava pensando em tirar barba, estava resistente para tirar barba, porque eu uso ela há muito tempo. Mas a gente tem uma maquiagem, um envelhecimento que é não realista, né? Para que essas velhas aparentem, não só pelo figurino, mas pela caracterização como um todo. São 88 anos para cada velha, para cada irmã. E eu tenho 100, vou beirar 101 anos. Então, a caracterização é super importante para dar vida, né? Ao personagem. Leandro, a gente falou um pouquinho da peça. Agora, vamos fazer o convite para que as pessoas possam prestigiar peças velhas. Entrada gratuita, é isso mesmo? Isso. As velhas. A entrada é franca, pode levar todos da família. Nós temos uma faixa etária, né? A partir dos 16 anos de idade. Então, o espetáculo vai acontecer no auditório Carlos Jardim, na Secretaria de Cultura Municipal e Relações Institucionais, que fica no antigo prédio da Fundação Cultural, né? Em frente ao Bien Gardner. Uma sessão, sábado, às 20 horas da noite. Nós estamos estreando em Blumenau. E aí, no domingo, também a gente vai apresentar com duas sessões. Às 16 horas da tarde e depois às 18h30. Então, nesse final de semana, quem não pode ir no sábado, na estreia, às 20 horas, pode ir no domingo. Ou no horário das 16 horas, ou no horário das 18h30. Precisa chegar antes, retirar o ingresso, só chegar na hora do espetáculo? Só chegar e entrar no teatro e escolher a cadeira que quer sentar. Leandro, esse trabalho de vocês é resultado de uma lei, né? De incentivo à cultura, né? Exatamente. O projeto foi premiado em 2019, no prêmio Herbert Hollets, do Fundo Municipal de Apoio à Cultura. Então, basicamente, quem patrocina a montagem desse espetáculo é o Fundo Municipal de Apoio à Cultura, né? Administrado pela Secretaria de Cultura de Blumenau. Douglas, é sempre muito legal a gente destacar isso, né? Porque significa acesso à cultura para o público em geral, né? Vocês, com todos esses ensaios, tanta dedicação. A tradução do livro, né? Trouxe a peça inspirada num livro de um autor chileno, né, Leandro? Ele mesmo escreveu a peça em espanhol e eu traduzi para o português e fiz uma adaptação. Então, tem todo um trabalho envolvido, uma equipe que está oferecendo para o público a oportunidade de ir lá, acompanhar, né, sentar e poder refletir, né, Douglas? Exatamente. O teatro tem esse papel fundamental de ser uma lente de aumento, né? De trazer para a gente aquela poeirinha, aquela sujeira que a gente coloca para baixo do tapete. O teatro coloca isso para a nossa realidade, para que a gente reflita. E é sempre muito bom fazer parte disso, né? Como eu te falei, todo mundo ganha, né? O espectador, a plateia, o ator que empresta o corpo e as emoções para essa personagem. Você falou de sentimentos aí para baixo do tapete, são assuntos que a gente tem preguiça de refletir, que vão ser provocados aí no espetáculo? Ou teme, né? Ou teme. Na verdade, eu acho que vai mais o temer, né, de ter que lidar com relações que a gente sabe que acontece, que sabe que permeia a sociedade e aí a gente acaba não lidando. Vem o teatro, vem a arte, mostra, olha, nós temos alguns problemas aqui, a gente precisa debater sobre eles, né? Maravilhoso. Muito obrigada, Douglas, Leandro. Então, peça As Velhas. Se a gente quiser mais informações, qual que é o Instagram da companhia? O Instagram é o Grito Cia de Teatro. O Grito Cia de Teatro com TH. O Grito Cia de Teatro tem mais informações lá da peça As Velhas. Muito obrigada mais uma vez. Vamos reforçar. Sábado, então, peça às oito da noite, domingo, quatro da tarde e depois seis e meia da tarde. Exatamente. Acertei? Acertei. Muito obrigada, gente. Valeu, obrigado.